Jornalismo independente e caminhos para a saúde da cidade do Rio de Janeiro no pós-pandemia. Esses foram os principais temas debatidos na quinta-feira, penúltimo dia do Festival do Conhecimento da UFRJ. Leandro Demori, diretor executivo do The Intercept Brasil, junto com outros jornalistas e professores da UFRJ, discutiram o futuro da comunicação pública e do jornalismo independente, modalidade ascendente em um período de ruptura com os grandes grupos de mídia. Eu sou cético em imaginar que a gente tem uma crise de imprensa, pelo contrário, eu acho que a imprensa vive um momento maravilhoso, a gente tem um milhão de possibilidades, tem muita coisa legal surgindo, tem muita coisa acontecendo, e o que a gente vive é uma crise de empresa, justamente o que foi falado. A gente vive uma crise do modelo das empresas jornalísticas, que até então era o único modelo possível. Nos grandes jornais do Brasil, você não sabe quem é quem, ninguém mais tem autoria, ninguém mais tem voz, você não reconhece a voz, pô, isso aqui é um texto do fulano, isso aqui é um texto do ciclano. A gente acha importante manter a voz das pessoas. Outro assunto também debatido foi a saúde do Rio no pós-pandemia, que contou com a participação do parlamentar Marcelo Freixo, destacando os impactos da doença no futuro da cidade. É decisivo você ter os agentes comunitários de saúde, você ter o médico de família, você ter os agentes comunitários, então é muito importante você ter a ação preventiva, para fazer com que os hospitais, inclusive, possam não estar superlotados e possam ter um atendimento mais qualificado. E você ter ampliação de lei, porque é o grande problema do Rio de Janeiro. Quando vem a pandemia, você já tinha um problema estrutural. Qual era o grande problema da saúde pública do Rio de Janeiro antes da pandemia? Falta de leito. Esse não é um problema da pandemia, esse é um problema estrutural da saúde pública do Rio de Janeiro antes da pandemia, e que é agravado na pandemia. Então, eu acho que as ações, sem dúvida alguma, poderiam ser muito diferentes do que a gente tem hoje aqui. O Festival do Conhecimento termina hoje, mas as lives ficarão disponíveis no canal do YouTube Extensão UFRJ. Eu sou Bruna Martins, de casa, para o TJUFRJ. E aí E aí E aí E aí E aí E aí